Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero dar sequência ao argumento, ao raciocínio que o deputado Joaquim Passarinho trouxe a esta sessão e apelar para o bom senso de cada um. A gente há alguns instantes estava votando o requerimento de retirada de pauta de um projeto. Se alguém tivesse chegado aqui há duas horas, há duas horas e meia mais ou menos, e tivesse perguntado o que é que está se votando nessa casa agora? A resposta seria um requerimento de retirada de pauta do mesmo projeto. Os requerimentos se repetem, o kit de obstrução é dobrado. A gente não tem a capacidade mínima de processamento das coisas porque esse regimento não serve mais. E está óbvio para todo mundo, termina, você encerra a sessão de 8h42, mas antes chamando a sessão extraordinária para 8h43. Está todo mundo aqui. Se levanta sob a proteção de Deus, está aberto, leitura da ata, leitura da ata, toda semana. Isso não é normal, isso não está correto. Não existe país no mundo que possa ser competitivo, que tenha a obrigação de sair do buraco que nós estamos e que consiga tocar essa missão com um regimento imprestável como esse. Um regimento que faz de praticamente todos nós, por muito tempo, toda semana, inúteis. Nós somos obrigados a ficar na posição da inutilidade, porque o requerimento é o mesmo. É a mesma questão. Novo painel, novo kit de obstrução no Senado. E é isso que mais mexe comigo. E aí eu apelo para que a gente consiga a casa como um todo, a gente tenha a capacidade de mobilização e cada um pode ser responsável por isso. Isso é um desrespeito com o Brasil. Isso é um desrespeito com o Brasil, porque aqui isso é um custo de oportunidade. Quando a gente não está votando um projeto, não é só o custo da casa. Não é a questão apenas financeira, é o custo político de um país travado, que não consegue debater as matérias num tempo próprio. Então aqui eu, numa esperança que não consegue se conter, eu falava nisso já há algum tempo, mas eu faço um apelo para que todos que conseguem enxergar isso, e é muito fácil de enxergar isso, que a gente possa ter uma capacidade de mobilização e de fazer pressão política, e de fazer exigência. O presidente Rodrigo Maia conduz os trabalhos muito bem, o Colégio de Líderes é um espaço institucional importante, mas há de haver algo, há de haver algum espaço nesta casa em que a posição individual de cada um tenha peso. E onde essa posição individual possa fazer força, e a gente possa fazer o básico que é, e aí coloca a proposta que todos sabem, copiar o regimento do Senado Federal, trazer para cá o que já existe lá, em uma casa muito menor. São 81 senadores, e lá você pode prorrogar a sessão por quanto tempo tiver quórum. Isso é o básico, é o elementar, é realmente vergonhoso, e é aí que eu deposito a confiança que a gente vai ter uma chance de ter essa organização e de fazer pressão e de conseguir mudar. E só muda se a gente fizer pressão, individualmente cada um. Eu fico realmente mexido, porque se você botar um cidadão brasileiro para acompanhar essa sessão, e isso também é consequência desse regimento estúpido, a palavra é essa, não vou medir palavra aqui. Se você botar um brasileiro para acompanhar uma sessão inteira, quando terminar ele não vai entender o que é isso. Ele não vai conseguir, como é que pode ser assim ainda hoje? Um regimento que foi feito para dois partidos, pelo amor de Deus, tem lógica isso? Existe espaço, no Senado existe espaço para a minoria, existe espaço para a obstrução, existe voz para os partidos de minoria, a gente não está querendo acabar com democracia, não. A gente só não quer deixar um país entregue a esse nível e sem capacidade de mudança, porque parece que o que vale é fazer política, o que vale é reforçar a narrativa política. E para muitos, quanto pior, melhor. Então, nesse tempo final, vocês não precisariam estar me escutando se a gente tivesse um regimento decente, porque esse tempo de liderança não precisava ser dobrado. Então, faço um apelo para que a gente tenha consciência, bom senso e consiga dar esse presente para o Brasil, que é botar um parlamento para funcionar. Cerrar, presidente.